Caban do... Chegou! Pega o rocos, eu trouxe fax pra todo mundo, porque eu já joguei muito vôlei de areia. Vôlei e futei vôlei. E entra muito... Vôlei o quê? Futei vôlei. Ah, futei vôlei. Futei vôlei. Futei vôlei? Tá pego, o dia ficou claro. Agora não tividei eles ali. Nossa senhora! Varrê! E aí, seus vados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Leda Heart. Rapaziada, mano, hoje é o seguinte, mano. Joga a bola pra mim, que eu vou fazer vocês passarem vergonha, parceiro. Então joga! Tá dando a bola? Bota, bota, bota aí. Gente, eu vou começar aqui agora. Eu sou profissional nisso aqui, irmão. Duvido! Duvido! Como é que vai? Como é que vai? Demorou pra você, parceiro. Rapaziada, hoje vai ser vôlei aqui na prainha. Coloquei a rede. O que vai ser vôlei aqui, mano? Eu sou velho! Eu sou velho! Você vai fazer aquele outro time, você é equipe bucket. Ah, você? Você não sabia que o Renato agora tá com o Jacob só e o outro bucket lá? Ó, olha. Você tá comigo, Renato. Eu tenho uma tática pra ganhar deles, eu vou assustar eles, tá tudo quietinho, todo mundo se vê jogando, e eu... Aí ele vai assustar, porque ele é bom. Ah, uma boleta! Isso que eu tava testando a equipe roda. Mais pureza, velho, mais pureza. Vai então, vamos, vai sim, vai perder. E o nosso é como? Vai vídeo, vai vídeo! Até babou aí o babão! Não vale cortar aqui! É, não vale! Vamos! Vamos! Vou colocar a GoPro, e o Vitão vai ajudar nós aí! Vou de juiz aqui já, ó! Demorou! É agora, rapaziada! Ele aí, Miguel, um pouquinho pra trás, um pouquinho pra trás! Vai, saca, saca! Vai! Nossa! Passou, passou! Vai, vai! Aqui! Corta, corta! Isso! Saque a nossa! Eu vou sacar! Ninguém soca com meu saco! Vai! Ei! 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 Vai, 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 vai! 2x0 pro time masculino! Felipe, é assim, ó! Assim, ó! Vocês passaram a gente bem rápido, ó! Deixa comigo, vai! Eu sou bom de vôlei! Eu sou bom de vôlei! 2x1, pochete, pochete! 3x1! 3x1! Equipe Roxy! Uuuu! Ai, pai! Para! Mola é sua! 3x1, mano! 3x1! 1x2! 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 Aqui, ó! Deixa eu olhar na frente! Vai, Renan! Vai, Renan! Vai, Renan! Vai, Renan! 1x2! 5x2! Vai, Renan! Rapaziada, mano! Os moleque é muito ruim! Eu sou bom demais, né? Eu pensei que você sabia jogar vôlei! Vai, Renan! Vai, Renan! Comigo, comigo! Ué, vai, Renan! 2x1! Vai, Renan! 3x1! Vai, Miguel! Foi fora! Foi fora! Foi fora! Poxa, gente! Quanto que tá esse jogo aí? 5x1, acho! 6x1 agora, né? 3x1! 2x1! 1x2! 1x2! 2x1! 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 É essa que vai fazer? É essa que vai fazer? Sou profissional! É você, Miguel! 3x2! 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 Aqui, Miguel! Aqui, Miguel! Aqui, Miguel! Aqui, aqui! É bom, moleque! Deu saco! É a virada aí, moleque! Manchete! Eu pego aqui! Vai! Boa! 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 Tchau, tchau! Eeeeeee! 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 Eeeee-ee! Eeeeee! O que é isso que passa lá para você? Vai! Vai, vai, vai! Não, não joga nada! Vai Gui, vai Gui! Vai Gui, vai Gui! Foi! Foi fora ou não foi? Foi fora, foi fora, foi fora! Foi fora, foi fora, foi fora! Vai Miguelzinho! Olha o Juiz aqui! Quanto que justa Juiz? 5x0! Vai, vai, vai! 5x0! Não, 6x5! Vai! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Peraí, peraí! 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 Eu vou pegar, eu vou segurar todas as bolas! Vai, vai, vai! Levantei! Matei! Olha o sinal da bola! Oi, pego! Lógico que é! Ó, não! Tá bem! Aeeeee! Ó, Jake! Sai daí, deixa que fazer essa vergonha aí! Que isso! Vintão! Faz uma pra trás e entrega as bets! Foi a primeira! Foi a primeira! Vai, vai, vai! Daí! Você não sabe jogar? Levanta! Não faz porra! Vai, Daniel! Só levanta 3, esse rei! Eu vou agora com o Guilherme. Isso! Eu dei o porra nessa aí! É três toques, é dois, eu posso jogar pra lá. Vi hoje que o Miguel não põe mais bola, tipo... O Miguel não põe mais bola, Miguel. Eu sou um saque profissional, irmão. Vai, Léozinho! Mas eu vou defender. Vai, Léozinho! 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 Pelo amor de Deus, mano! Nossa, eu tô dando no sangue, viu? O Miguel tá meio cansado de perceber. A gente tá tudo de óculos, mano, porque a areia vai no olho. Tá bom! A porra! No saque não vale! Não vale! Não vale! Não vale! Não vale! Não vale! Não vale sim! Vai! Não vale sim, então o juro! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai! Eu tô roubando, eu tô roubando a favor! Ó, Luiz! Bota a noite, Luiz! Vai, Leonardo, vai, Leonardo! Vale, vale, vale! Ô, irmão, tá maluco? Eu acho que o ponto foi nosso! Ô, Juiz, e o ponto de quem? Estava certo! Tudo bem, então? Eu também achei! Vai, vai! É bom não mexer com a gente! Saque, bebim! Bom, por um estilo de... Saúde, eu deixei o meu camarada entrar no meu lugar ali, ó! Não tô bem, mano! Fora, 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 fora! Vamos molhar! Desculpa aí, vou secar! Corregou! Ninguém tem mais a ver com a sua vida aberta! Só pra perguntar, vale qualquer tipo de saco? Até bicuda! Bota o saco até na minha conta, se quiser! Bota o saco até na minha conta, se quiser! Bota o saco até na minha conta, se quiser! Bota! Pra trás de mim é fora, hein! Bora! Foi lá que me botou, cara! Descegada! Vai atrás do vôlei, viu? Volta que eu preciso... Estender o braço! Ah! Olha o espetinho! Vai, vai, vai! Vai, vai! Volta! Levantou! Mateu! No gol! Boa! Boa! Boa, moleque! Tá vendo, mano? Eu fiz uma conquista, parceiro! Vai! Levantou! Eu! Vai, Bruno! Vai, Bruno! Boa! Yes! Yes! Eu me defendi bem na minha cara! O Thiago do FIBA! Fazendo UFC aqui! Boa, Thiago! Aeeeeee! Boe! Dale! Presta atenção, presta atenção! Perdeu! Perdeu! É que estou no jogo! Pegue, pugue, pugue! Vai, Gui! Ergue de novo, Ergue de novo! Comemora a bola, caralho! Comemora o desgramado, vai! Vai ficar perdendo lá, né? É nossa, é nossa! É nossa, é nossa! Vá para lá, velho! Bom dia, Tava! O juiz tá do nosso lado, não é só com ele Tá fácil pra dar uma briga O juiz tá comendo assim, tanto mais a merda Vai, vai Renan, vai! Eeeeeee! Jantar 20 a 3 Vai, 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 vai! Segura, segura! Boa, Renan! Vai, vai! Carregou cada uma da bola ali Nossa, nossa, nossa! Oh, para! Comemora aí! Comemora aí, irmão! Desculpa! Vai, 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 vai! Vai para mim! Vai! Salvei! Salvei! Que salvada Brasil! Puta que pariu, meu Deus! Ah, mas estendeu. Uff! Depois de uma salvada dessa que eu dei, Léo? Nossa Senhora! Nossa Senhora! Rapaziada, Deus de verdade! Deixa o like, eu juro! Deixa o like, eu juro! Vai querer parar por aqui ou por favor? Ah mano, me vai parar aqui! É que a areia é fofa, não é? Teu pé assim? Perdeu pra dar boa então! Eu ganhei essa porra aí, meu joelho parou, mas meu time tá aqui, caralho! Pô, você não viu a salvada que eu acabei de dar? Eu vi, Renan, eu já tava no chão, mas eu vi! O que aconteceu, né? Como você bateu? Eu escorreguei na areia! Viado, já foi pra você ir no médico ver esse joelho aí, ó! Tem que ir no joelho eu existo! Não tem que ir no joelho eu existo! Joalheiro, fala! Joalheiro, né? Joalheiro? Que médico joelho! Joalheiro? Joalheiro é uma joia! Vamos! Ortopedista mesmo! Acho que é ortopedista mesmo! Joalheiro! Ó, vou fazer o seguinte, eu e o Brunão vai resolver outras fitas ali, e vamos deixar, ó, o... O Miltinho que não jogou ainda, o Vitão... Você vai ser o juiz agora! Mano, mas você tá melhor, né? Mano, pra quem não sabe, o Léo já tem esse problema no joelho, ele tem que... Só que assim, é uma dor rápida, né? É uma dor que vai e volta, né? Mano, a minha dor no joelho, pra quem ver meus vídeos de futebol, vai ver de qualquer coisa que eu corro... Às vezes, mano, no meio do vídeo desloca, todo mundo sabe! Vem isso aí, às vezes é ligamento! É, vai lá mesmo! Eu vou continuar jogando! Ó! Eu quero continuar jogando, quem vai jogar? Eu! Você vai jogar? Vamos então! Não vou, ele só dá uma dor! Ó, vamos pôr um gelinho então, rapidão, nós já voltamos a jogar! Fechou! Rapaziada, já que eu volto... E é isso aí, parceiro! Bom, rapaziada, voltei aqui, a gente comeu uns espetinhos e tudo mais... Aí a rapaziada voltou a jogar, meu joelho merol... 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 Melhorou! E a gente voltou a jogar, tá ligado? Eu não vou parar de gravar, só porque meu joelho tá dando isso, não... Eu nunca parei de gravar por causa disso, então... Mas vai continuar, mano! Foda! Aqui? Uh! Vai, minha bunda! Vai, vai, vai! Não, velho, tem abelha! Tem abelha, tem abelha! Vou brincar! Não brinca da roupa! Não brinca, não brinca! Abelha não brinca! Ai! Não entendi! Agora que eu comecei a jogar... Mas cadê as abelhas, né, mano? Mas não tem abelha voando aí! Ai! 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 Ai, 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 ai! Tô lascado! Tô lascado! Tô lascado! Tô lascado! Nossa, mano, pegou meu braço, velho! Ô, acertou eu aqui também a abelha, hein? Acho que tô achando que, mano, deve ter... Alguém deve ter mexido em alguns bagulhos de abelha aí, velho! Essa abelha não é cheiro! Olha lá, olha lá! Ô, olha pra cima aí! Vamos ver se a gente acha, velho! Vê se você acha... A orelha! A orelha, velho! Puta, puta, puta! É verdade mesmo, olha lá, ó! Que isso, Vitão? Que isso? Caralho, viado! Olha aí! Fito chegou! Acertou, velho! Tá, porra, velho! Bem aqui, ó! Acertou, velho, abelha aí! Tira o ferrão aí, mano! Mas não é abelha essa porra, tio! Não tá ficando ferrão! Não tá ficando nada! Vê aí, tira o ferrão ali! Não tem ferrão, velho! Não tem ferrão, velho! Não tem ferrão, olha aí! Não tem ferrão! Não é abelha! Rapaz, chegou a fazer um buraco aqui, velho, ó! Chegou a fazer um buraco! Chegou a fazer um buraco! Não é abelha, tio! Deixa eu ver essa marca aí, Léo! Esse buraco aqui já tinha esse buraco? Não é abelha, tio! Não é abelha, tio! Não é abelha, tio! Não tem ferrão, mano! Não tinha não! Tive a dor e ferrou! Espera aí, tira! Que porra é essa? Ah, não! Ah, não! Mano, o Renato que tá atirando, velho! Ó, tô... Meu irmão! Ah, mano! Se lascou! Eu não vou... Rapaziada, seguinte! Nossa, não pegou o Renato lá, ó! Ó lá! Nossa! E meu joelho tá doendo, né? Voltou a jogar! Desgramado, atirando aí na... E nós! Jogando! Mano, na moral! Não acredito que eu refez isso, mano! Desculpa! Um traço do que... Pra remédio pra papar abelha, dá um pauzinho pra você! Ah, não! Que abelha o rabo foi o Renato! Deixa eu contar o segredo! Eu sabia! Ele sabia, viado! Viu? Você foi ajudar o Renato, ó! Levou um tiro bem no pescoço aí, ó! Ele queria atirar em mim! Eu falei, ó! Atirar no churrasqueiro, vocês nunca mais vão comer carne assada! Não! E eu falhei ainda! Falei, ó! Eu vi que ele saiu do meu jogo do nada! Depois você machuquei os joelhos! Não! Eu falei pra ele! Eu tô ajudando o Leon gravado! Eu falei pra ele acertar no churrasqueiro, vocês nunca mais vão comer carne! Uma eu que farcei! Eu tomei duas, ó! Tomei uma aqui e aqui, velho! Alexandre, você... Não, você tem vontade! Rapaziada! Vocês viram, ó! Foi um jogo nervoso de vôlei! Se vocês quiserem mais, eu trago no canal, mano! Eu curti demais, tá ligado? Já teve esse baió que deu aqui no meu joelho! A gente comeu uma carninha, ó! Os moleques tudo comendo aí! E... Né voltou a jogar! Só que aí na hora que Né voltou a jogar eu percebi que o Renato não tava mais aqui com a gente! Ele vazou fora! Ou seja, ele pegou essa desgravação do Sair Shopping e começou a atirar em nós! Mas demorou, mano! Vamos deixar esse vídeo por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Desgramaram! Eu já vou ter gravado o canal dele lá! Então é isso! Valeu! Falou! Boa noite! Boa noite!